Se você quer mesmo ser aperfeiçoado por Deus Então tenha coragem de deixar sua carne de lado Compre as palavras de Deus sem ser passivo ou fraco Seja capaz de obedecer a tudo que vem de Deus Tudo que você faz em público ou privado Ser apresentável, apresentável a Deus O requisito pra ser aperfeiçoado por Deus É fazer tudo com um coração que ama a Deus Se as intenções forem boas estando certo ou errado Seus atos podem ser apresentados a Ele Você não tem medo que eles Sejam mostrados a Deus Ou para irmãos e irmãs e você faz um voto a Deus Se for honesto e praticar a verdade Será aperfeiçoado As pessoas falsas não querem ser aperfeiçoadas São filhas da perdição e destruição Não são escolhidas por Deus Mas são de Satanás Se aceitar seu julgamento e mudar o seu caráter Estará pronto para ser aperfeiçoado por Deus O requisito pra ser aperfeiçoado por Deus O requisito pra ser aperfeiçoado por Deus É fazer tudo com um coração que ama a Deus Se as intenções forem boas estando certo ou errado Seus atos podem ser apresentados a Deus Você não tem medo que eles Sejam mostrados a Deus Ou para irmãos e irmãs e você faz um voto a Deus Se está mesmo disposto a ser aperfeiçoado por Deus E ao fazer sua vontade Então obedeça a obra de Deus Nunca reclamando ou julgando a obra de Deus Esses são os requisitos básicos Para ser aperfeiçoado por Deus O requisito pra ser aperfeiçoado por Deus É fazer tudo com um coração que ama a Deus Se as intenções forem boas estando certo ou errado Seus atos podem ser apresentados a Ele Você não tem medo que eles Você não tem medo que eles sejam mostrados a Deus A Deus Ou para irmãos e irmãs e você faz um voto a Deus A Deus Cada intenção, pensamento ou ideia Deve poder ser examinado na presença de Deus Se você praticar e entrar nesse caminho Seu progresso na vida será veloz 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 Seu progresso na vida será veloz